Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje vai falar sobre retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular que, segundo o Ministério da Saúde, é o tumor ocular mais comum em crianças, representando cerca de 3% dos cânceres infantis, o que chega a uma média de 400 casos por ano. Para nos explicar mais sobre esse assunto, eu recebo, aqui no nosso programa hoje, o Dr. Daniel Kamlott, oftalmologista. É isso, Dr. Daniel? Pronunciei bem seu nome? Bem-vindo, obrigada pela participação. Isso é sim, Bruna. Perfeito, obrigado pelo convite. Vamos começar do começo, do início, como sempre. O que é o retinoblastoma? Então, o retinoblastoma é um tumor, como foi dito, um tumor ocular, mas como em crianças, por quê? Porque ele revende uma mutação genética de células primitivas da retina, que seria um segmento posterior do olho. Então, por isso, ele é mais comum em crianças, porque, por serem células primitivas, depois de uma certa idade, vai acabar não desenvolvendo. Então, existe o tipo que tem herança genética e tem o esporádico, que não tem a ver com essa parte genética. Então, a maior quantidade desses tumores que existem são do tipo esporádico, que não tem herança genética. Mas é uma mutação que acontece nos genes, principalmente de crianças, por isso, mais comum entre 1 e 5 anos de idade. Mas existe alguma explicação para isso, doutor? Eu fiquei curiosa quando o senhor disse que a maioria dos casos não acontece por questões genéticas. Isso. Isso seria uma mutação do gene que pode ser esporádico. Não tem uma causa específica. Claro, a herança genética, na minoria dos casos, seria uma quantidade menor. Mas o que a gente consegue ter, o estudo genético, tudo seria desse tipo que tem herança dos pais. Agora, esse tipo esporádico, por isso a importância do acompanhamento, independente da idade, independente de ter caso na família, fazendo a consulta com o oftalmologista, para que seja feita a avaliação de, principalmente, o teste do olhinho em primeiro momento, e dando seguimento a outros exames durante a consulta, e qualquer suspeita, abcimou demais exames e tenha conversado com os pais. Então, por isso, o exame de rotina, mesmo sem nenhum sintoma, é importante. Claro que existem alguns sintomas que podem mostrar, mas, inicialmente, pode não apresentar nada. Então, o exame de rotina é importante por causa disso. Vamos falar sobre isso, então. Primeiro, esses exames de rotina que o senhor citou, quais são eles, quais são os necessários, para que a gente saiba se uma criança corre risco ou não, se tem alguma suspeita, e como é que um pai ou uma mãe, um responsável por uma criança, pode observar quais são os sinais, os sintomas, se é que existem, num primeiro momento, numa criança. Outra pergunta que eu já faço, emendando aí uma na outra, doutor, esse tipo de câncer, ele acomete crianças um pouco mais, já grandinhas, ali na fase dos seus cinco anos, ou é mais comum em bebês mesmo, logo, recém-nascidos? Os exames mais comuns, falando do nascimento, seria o teste do olhinho, nesse momento não apresentaria, porque esse tumor teria um tempo para crescer, depois dos cinco anos, não é comum, pelo que eu falei, por vir de células primitivas da retina, depois de uma certa idade, não vai acontecer mais essa mutação. Então, seria mais nesse momento, entre um e cinco anos de idade, mas antes de um ano é mais difícil. Então, por isso, na maternidade, esse teste também, o teste do olhinho, esse de você jogar uma luz com o oftalmoscópio direto, no olho da criança, e ver se o reflexo vai voltar vermelho, que é aquele reflexo, quando a gente tirou uma foto, o reflexo do flash na máquina fotográfica, e se existe uma diferença de coloração de um olho para o outro, a gente suspeita, não só do retinoblastoma, mas de uma opacidade que esteja causando isso, e teria como diagnóstico diferencial uma catarata congênita, uma toxocarias, que também seria uma injecção, um resquício do vítulo primário hiperplásico, então tudo isso pode causar uma opacidade da córnea, e essa opacidade da álcool, tanto da córnea, como a opacidade do cristalino, como alguma alteração na retina, mudando esse reflexo, pode levar a uma suspeita, que deve ser investigada com mais visões. Então, é feito o teste do olhinho, no primeiro momento na maternidade, depois, com um ano, esse paciente vai marcar uma consulta de rotina, mesmo estando em tubo normal na maternidade, para fazer a consulta no consultório, é feito de novo o teste do olhinho, avaliado se o paciente tem estrabismo ou não, estrabismo é aquele olho torto, que também seria um sinal, esse olho que tem a lesão, se pega a área central, esse paciente vai apresentar um olho desviado pela baixa visual, esse paciente deve ser avaliado, então, nessa suspeita, a criança é dilatada, tem o seu colírio, para que a pupila seja dilatada, e a gente consiga ver com aparelhos mais, com mais definição, como oftalmoscópio indireto, na lâmpada de fenda, para que a gente consiga ver a retina como um todo, não só o reflexo, então, a gente consegue avaliar o porquê dessa alteração do reflexo, o porquê do estrabismo, então, esses sintomas, que pode apresentar para o pai e para a mãe, esse desvio ocular, esse flash que os pais tiraram a foto do filho, e apresentou uma alteração de reflexo, essa leucocoria, como eu falei, isso deve ser elevado ao oftalmologista, mas mesmo sem sintoma nenhum, é importante a avaliação de rotina, dessa criança, anualmente, para que sejam feitos os exames completos. Doutor, esse teste do olhinho, que o senhor citou, é um teste obrigatório, que todas as mães precisam fazer nos seus filhos, logo ali, depois do nascimento, na maternidade, eu te pergunto isso, porque eu já soube, e nós já soubemos, através da mídia mesmo, de casos de crianças mais grandinhas, ali depois dos 3, 2, 3 anos, que foram diagnosticadas com esse câncer. E, logo em seguida, desse teste do olhinho, esse teste do olhinho, ele, em sua maioria, ele já consegue identificar a presença desse câncer, ou da possibilidade dessa criança desenvolver esse câncer? É, o teste do olhinho, vamos dizer, no início, na maternidade, ele não vai diagnosticar o retinoblastoma, até porque não deve aparecer ali, logo na maternidade, ele vai ter um tempo para crescer, por isso que não é comum, logo que nasce, é depois de um tempo, né? Então, com 2, 3 anos, é mais comum de aparecer, de ser dado diagnóstico, e na avaliação, o diagnóstico desse retinoblastoma, mas, se ele for periférico, vamos dizer que a retina é algo redondo, grande, e tem a pupila, que, vamos dizer, a menina dos olhos, aquele pretinho que a gente dilata, se ele pega o centro, ele, você consegue ver a mudança do reflexo, tanto com o teste do olhinho, ou esse, uma máquina fotográfica pelo flash, mas, se ele pega a periferia, você não consegue diagnosticar pelo teste do olhinho, então, é, por isso a importância de fazer o exame mais completo, a gente vai, começando com os pais, sobre o primeiro exame, a gente faz, o pai fica meio assim, de dilatar, se a gente vê uma alteração, não tem o que discutir, a gente conversa sobre a importância da dilatação, até, pelo fato da avaliação da periferia, com criança muito pequena, às vezes, a periferia é um pouco mais difícil de ser avaliada, então, ela vai crescendo, a gente vai dilatando, vai olhando com mais detalhes, e, claro que, se for visto qualquer alteração, seja necessária a sedação, a melhor avaliação, vai ser indicada, mas, a gente tenta sempre primeiro, sem a sedação, se aparece alguma alteração, a gente consegue ver, no consultório, com o exame de fundo de olho, matéria da indiretina, dentro do possível, para detectar esse tumor precocemente, e um tratamento mais precoce, com melhores resultados, mas, o tumor periférico é mais difícil de ser diagnosticado, só com o teste do olhinho. Pois é, o senhor comentou algo muito interessante, que eu imagino que as pessoas, que estão nos acompanhando, nesse momento, em casa, assistindo o nosso programa, estão certamente pensando nisso, porque também me veio, a cabeça, como o teste do olhinho, não, muito provavelmente, segundo a fala do senhor, não vai pegar essa probabilidade, da criança desenvolver o câncer, como é que a mãe, como é que o pai, sabe o momento ideal, de se fazer um teste, mais completo, com quantos meses de vida, ou com que idade, essa criança precisa, passar por esses testes, justamente, para que, caso, exista essa probabilidade, de ele, ou ela, desenvolver esse câncer, esse câncer, seja realmente, diagnosticado, na fase inicial, me fiz clara na pergunta? Sim, claro, com certeza, então, na maternidade, existe até o teste do olhinho, estendido, que não é aquele obrigatório, mas, se os pais quiserem fazer, é possível, onde é feito, o fundo do olho, o teste do olhinho, onde você, faz o exame, que pode ser com o aparelho, que consegue ver, toda a periferia da retina, em muitos casos, na maternidade, é feito, muito comumente, em pacientes prematuros, que existe a retinobatida, prematuridade, e a vascularização da retina, não termina, não finaliza, na hora correta, pela oxigenoterapia, que ele faz, no dia de nascimento, então, aquela, a maturidade, daqueles vasos, ainda não atingiram, o momento, e a periferia, como um todo, então, a gente deve sempre avaliar, a periferia da retina, e isso não consegue ser feito, com o teste do olhinho, em muitos casos, é um especialista, em retinopatia da prematuridade, que vai fazer essa avaliação do prematuro na maternidade, que é algo bem detalhado, que é feito com paciente, na maternidade, que deve ser tratado também, precocemente, para evitar maiores complicações, uma cegueira causada pela retinopatia da prematuridade, que não tem nada a ver, com a retinoblastoma, mas, na consulta oftalmológica, claro que, se os pais, mostram que existe caso na família, sem dúvida nenhuma, esse exame de fundo do olho, deve ser feito com mais detalhamento, deve ser feito, procurar avaliar a periferia, se não for possível, até conversar com os pais, sobre uma sedação, ou utilização de um aparelho, consegue chegar, na periferia da retina, com mais detalhe, nesses primeiros seis meses, mais difícil de ser avaliado, agora, se você não detecta nada, naquele exame ali, do testorinho, tenta fazer o fundo do olho, não consegue, é conversado com os pais, que é importante a dilatação, independente, para ver mais detalhes, mas, alguns pais, preferem, não, não vamos dilatar, daqui a seis meses a gente dilata, a gente vai conversando, mas, o exame com dilatação, seria o mais indicado. Então, ali, em torno dos seis meses de vida, é possível fazer esses exames, que o senhor citou, mas, um ano também, ali, se não der nada, né, nesses primeiros exames, os pais devem refazer esses exames, ou procurar outros exames mais complexos, é isso? É importante a avaliação da criança, de ano e ano, independente de ter qualquer alteração ou não, tanto pela, de ano e ano, para avaliar o grau, tanto pela, retinoblastoma, então, é importante anualmente, o exame na criança, mesmo sem sintoma algum. Esses exames todos, estão disponíveis no SUS, doutor? Ou, realmente, precisa ser feito um investimento, por parte da família? É, o teste do olhinho é obrigatório, que é esse do reflexo, é feito pelo SUS, o teste do olhinho é estendido, que é feito com esses aparelhos, ou dilatando, fazendo o fundo do olho, não, não é obrigatório, mas, se é feito o teste do olhinho, visto uma opacidade, que deve ser avaliada melhor, vai ser chamado, o especialista nesse momento, para tentar detectar qual é a causa, a catarata congênita, porque isso também deve ser tratado precocemente, para ter um melhor resultado. Uma cirurgia de catarata congênita, que pode ser causada, a maioria das vezes, por uma infecção prenatal, isso deve ser corrigido precocemente, porque quanto mais é esperado a cirurgia, menor a chance desse olho, ter um prognóstico, uma recuperação boa. O teste do olhinho, portanto, fica disponível no SUS, mas, há alguns outros exames, mais complexos, que mapeiam mais, precisa realmente, de um investimento, é isso? O senhor sabe me dizer, na maioria das vezes, sim, pois não, pode completar. Na maioria das vezes, é feito o teste do olhinho, mas se é detectado qualquer alteração, ele vai ser encaminhado, para uma avaliação mais detalhada, mas, vamos dizer, no particular, ou até mesmo no particular convênio, não cobriria esse teste do olhinho estendido, seria o teste do olhinho, que é obrigatório, mas, vendo uma alteração, esse bebê, ele vai ser encaminhado, ou criança, para ser uma avaliação mais detalhada, não vai ser feito só o teste do olhinho, deu alterado e acabou, se der alterado, ele vai ser encaminhado, para uma melhor avaliação. Perfeito, e pela experiência do senhor, pela vivência em consultório, ali, segundo os dados que nós checamos, que nós apuramos, são 400, aproximadamente 400 casos desses, descobertos ao ano. Pela sua vivência, doutor, em consultório, esses cânceres, são descobertos em fase inicial, ou, na maior parte das vezes, já no estágio um pouco mais avançado? Na maioria das vezes, mais avançado, porque, para chegar a esse sintoma de estrabismo, de alteração do reflexo, ele, provavelmente, vai estar mais avançado, mesmo que os pacientes, que os pais estejam bem atentos. E isso também vai mudar muito pelo, sobre o quanto os pais estão sabendo sobre, o entendimento dos pais sobre a necessidade desses anos. Então, às vezes, não por culpa deles, mas por não ter informação, eles acabam levando a criança, só com 6, 7 anos de idade, ele está naquela idade escolar, onde ele vai começar a ler, mas não só pelo retinoblastoma, essa avaliação deve ser feita antes disso, porque existe também a ambliopia, que é o olho preguiçoso, que pode ser causado pelo estrabismo, ou por uma diferença grande, de grau de olho para o outro, e essa diferença grande pode causar o olho preguiçoso, que é o olho que tem, vamos dar um exemplo, o olho não tem nada de grau, é plano, e o outro tem 7 graus. A criança está enxergando perfeitamente, porque o olho está enxergando bem, agora o outro está esquecido, o olho preguiçoso. Então, você deve fechar o olho bom, para estimular esse olho preguiçoso a funcionar, e passar o óculos. E o resultado bom desse tratamento, é um resultado bom até os 7 anos de idade, depois disso, não tem um bom resultado. Então, não só pelo retinoblastoma, a criança deve passar em consulta oftalmológica, precocemente, por isso, pelo retinoblastoma, pelo tratamento de bombolipia, o estrabismo, que isso vai dar um melhor prognóstico visual, depois disso. E também está aí a importância, né, doutor, de informações a respeito desse tipo de câncer, de programas como esse, que estão discutindo o assunto, de campanhas de conscientização, para pais e mães. O senhor acha que discussões como essa, precisam estar mais presentes no nosso dia a dia? Precisam, até porque a gente no consultório sentiu um aumento imenso, dos pais preocupados com o retinoblastoma, depois que o apresentador de TV expôs o cargo da família dele. Então, os pais tiveram essa informação e fizeram a questão de levar os pacientes para avaliação. E mesmo aqueles pais que não queriam dilatar antigamente, que tinham, ah, não vamos dilatar, eles agora vão querendo dilatar. Então, por isso que é uma prova que a informação da mídia, a informação com uma campanha, um mutiral, é importante na prática. Então, a gente viu no consultório que aumentou muito esses pais preocupados com o retinoblastoma depois dessa informação. Não, e realmente esse caso que o senhor citou chama muito a atenção, porque nós estamos falando de dois apresentadores famosos, que têm acesso à informação, que têm verba o suficiente disponível, orçamento disponível para tratar os seus filhos, e ainda assim aconteceu com eles, de eles descobrirem o diagnóstico tardiamente. Você imagina o que não pode acontecer em uma camada da população, em que a informação não chega, em que o orçamento é apertado. Então, realmente, essa informação tem o poder de mudar esse diagnóstico, em muitas famílias, em muitos casos. Tem, porque na prática a gente percebe isso, que nesse momento teve essa informação, até hoje, os pais às vezes marcam a consulta por essa informação. Não seria nem a pediatra que indicou, ou eu senti que o meu filho está com uma dificuldade, ou algum desvio ocular. Ele marcou por causa dessa informação, preocupado com isso. Então, a gente vê que na prática a informação faz muito diferente. Doutor, e uma vez o diagnóstico dado ali? Infelizmente, aquela criança recebeu esse diagnóstico, tem esse tumor. O que fazer? Como é o tratamento? Existem diversas opções de tratamento. O tratamento é um só? Varia de caso a caso? O que o senhor pode nos explicar nesse sentido? Varia de caso a caso, com certeza. O que acontece? O tumor pode ser bilateral, e o bilateral é mais comum nesses casos que tem a genética envolvida, ou pode ser unilateral. Então, a escolha também do tratamento vai depender muito se pega os dois olhos ou só um, a área do olho que é acometida, se pega a parte central da visão ou não, se pega só a periferia, se ele já se estendeu para o nervo óptico, se ele já teve metástase, por isso é avaliado também o sistema nervoso central, se ele tem outros tumores associados, no penialoma, isso pode ter associação com o retimoblastoma. Então, o tratamento vai depender muito, vai depender, vai variar entre um laser que é feito naquele tumor, uma crioterapia, que é um congelamento daquele tumor, se vai ser necessário uma quimioterapia ou não intra-arterial para redução desse tumor e depois do tratamento da laser, se vai ser necessário uma quimioterapia mais pesada por já estar pegando uma extensão, uma metástase. Então, tudo deve ser conversado, avaliado, para saber o melhor tratamento em cada caso. Até mesmo, no último caso, uma enucleação, que ela é retirada daquele olho, dependendo da extensão ou do quanto de prognóstico ele tem, se ele não tem visão, tem chance de se estender, tem um tamanho muito grande, é unilateral. Então, você vai pensar na enucleação para resolver, para evitar o risco de metástase e como ele é unilateral, o outro ele é bom, a gente consegue pensar sobre isso. Então, o ser mais radical ou não vai depender muito de tudo isso. Então, existem vários tipos de tratamentos que vão ser decididos conforme cada paciente, se ali é unilateral, qual local que pega, se já se estendeu ou não, então, isso é importante avaliação. Levando em consideração que o senhor nos trouxe um dado importante anteriormente, de que a maior parte desses casos são descobertos num estado já avançado, falando de probabilidade, o que pode acontecer com uma criança que foi diagnosticada mais tardiamente? O que pode acontecer? Ela pode ter o olhinho retirado, pode perder a visão? Quais as consequências, infelizmente, desse tipo de tumor, doutor? Sim, ela pode ter o olho retirado, se pega a periferia, mesmo que seja mais, um pouco mais extenso, não vai ser o mesmo dano visual que se ele pegou a macular central da visão que já está prejudicado. Então, mesmo com o tratamento, ele não dá para recuperar a visão. Então, nesse caso, dependendo da extensão, a inucleação, a retirada do globo ocular, é mais seguro, até porque o prognóstico visual com tratamento menos invasivo não vai ser tão bom. Então, nesse caso, é feita a nucleação. Mas se o outro olho, se for um tumor inoateal, o outro olho é bom, ele vai continuar tendo uma visão 100% com o outro olho funcionando bem. Mas o que mais preocupa a gente é a extensão, a metástase, a extensão para o nervo ótico, a sistema nervoso central. Então, o cuidado e a decisão de se você vai ser mais radical ou não, é claro, em primeiro lugar, a vida e a saúde desse paciente como um todo. E a visão, a gente, claro, vai preservar, mas sempre pensando em primeiro lugar na vida desse paciente. Mas o senhor diria, pela sua vivência em consultório e também pelas estatísticas, já que o senhor é um estudioso no assunto, o senhor diria que, na maior parte dos casos, as crianças têm de ter realmente o olhinho retirado? Não. É porque depende muito do caso. Depende muito se é união ou bilateral. Como o caso genético são bilaterais, então você vai descer de uma forma, o que é o esporádico, o unilateral, vai depender muito da extensão, do quanto ele pega. Então, depende de muita coisa. É difícil dizer uma probabilidade porque cada paciente, cada tratamento vai depender de cada caso. Certo. Então, cada caso vai variar muito. Entendeu? E também não significa, uma vez que o tumor ali é identificado no olhinho dessa criança, não significa necessariamente que ela vai perder a visão. Certo? Não, porque se ele for periférico, pequeno, você fazendo laser aí, conseguindo diminuir com uma quimioterapia, dependendo do caso, você consegue recuperar. E as chances são boas dessa recuperação, doutor? As chances dessa recuperação são boas? Depende muito do momento que você vai detectar, vai depender muito da área do olho que ele vai pegar. Então, pegou a mácula, mesmo sendo pequena, área central da visão, área nobre da visão, mesmo tratando precocemente, pode ser que não volte à visão. Então, pegou a periferia no momento cedo, precoce que você trate, a chance de recuperação é maior. Então, isso tudo depende muito de localização, de momento que você vai dar o diagnóstico ou não. Certo. E uma vez o tumor identificado, tratado, como é que vai ser a vida desse paciente, a vida adulta dele? Essa criança vai precisar passar por um acompanhamento ao longo de toda a sua vida por conta desse diagnóstico que foi lhe dado lá na infância, nos primeiros anos de vida ou não necessariamente? Você vai acompanhar, mas a chance de aparecer o tumor depois de uma certa idade é muito pequena. Então, o acompanhamento, principalmente, é para cuidar bem, vamos dizer, de aquele olho único, outro olho foi anucleado, foi retirado, esse olho único, você tem que tratar de uma forma com muito cuidado, não deixar acontecer nada nesse olho bom. e, principalmente, dependendo se você tem essa suspeita de herança genética, é importante fazer uma investigação genética, um mapeamento para saber se esse reticomblastoma foi relacionado à genética ou não. Então, é saber até para programar a parte de filhos, né? Então, saber a probabilidade, o porcentagem, se vale a pena ou não. Então, acho que é um teste genético, um mapeamento genético nesse momento também é importante. Um teste genético, um mapeamento até para aquelas pessoas que estão pensando em ter filhos, para saber se existe a possibilidade de um filho ou não? Eu diria, ou esse teste teria que ser feito na criança mesmo? É, eu diria que o teste deve ser feito nos pais que geraram, eu sabia sobre a criança, ou essa criança como crescer, como for ter filhos, mas não em todo mundo, é um exagero. Não em todo mundo? Não. Mas se um casal, por exemplo, está pensando em ter filho e sabe que existe essa possibilidade, ou que tem um histórico na família, poderia ser feito? Se tem histórico, é importante pensar. Se tem histórico que tem a ver com a genética, sim. Agora, fazer para saber não é proibido, mas não acho necessário. Tá. E existe alguma maneira, a gente sempre, quando fala em doença, a gente sempre fala em prevenção. Nesse caso, não tem muito o que fazer, não tem muita prevenção. a prevenção ideal seria realmente o diagnóstico precoce, a realização dos testes que o senhor falou lá no início. A consulta oftalmológica precoce. Isso. Isso. Mesmo sem sintoma algum, fazer o exame oftalmológico de rotina anualmente, e se tiver o exame, então, mais precocemente, sentir o aquilo, procurar o oftalmologista para avaliação. Mas, mesmo sem sintoma, procurar o oftalmologista de rotina e para avaliação e para detectar se for necessário o tumor precocemente. Fechado. Eu acho que a gente conseguiu absorver bem as informações que o senhor nos trouxe aqui. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria só que, como o nosso programa é também uma prestação de serviço para a sociedade, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquele pai, para aquela mãe que nos assistiu até aqui e que ficou pensando nessa questão, que teve filho recentemente ou que está pensando em ter filho. O que o senhor diria para essa família e também para aquela família que recebeu um diagnóstico há pouco tempo? Eu acho que os pais que tiveram um filho pequeno não deixaram de marcar consulta na maternidade, claro, vai ser feito o teste do olhinho, por mais que esteja normal, pelo menos com um ano de idade, seis meses, marcar a consulta com o oftalmologista de rotina, fazer avaliação e a cada ano está sempre acompanhando para evitar qualquer problema e se tiver o problema resolver precocemente. Existe vida após isso, né? Existe muita vida após isso. Com certeza. Com certeza. E para os pais que tiveram essa criança que foi detectada, diagnosticada com esse tumor, saber que existe tratamento, saber que existem variações, não quer dizer que um que você conheceu perdeu a visão, seria bilateral, pode ser que essa criança seja bilateral, pequeno, periférico, existe chance de recuperação e o importante é seguir o tratamento corretamente indicado pelo seu oftalmologista, seu oncologista. Basicamente, diagnóstico não é sentença, né, doutor? Sem dúvida, não. A gente deve continuar a vida como você falou. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, por todo o conhecimento que foi compartilhado aqui com a gente no Alespa em Pauta. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que tenha sido um bate-papo enriquecedor e que possa te ajudar em algum momento da sua vida. muito obrigada pela companhia e eu, Bruna Macedo, te espero em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.